E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro. Na última gameplay deu uma bugadinha no meu áudio, infelizmente. Hoje a bugadinha tá no meu nariz, mas faz parte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no monte, naquela montanha, em busca do... do acesso à cidade de onde ficou o ginásio de fogo. Por isso a gente tem que juntar com alguns teams, Magnas, Iacuas, enfim. Esse povo chato tem que ficar lopando a gente. Vou pegar umas 10 Great Ball. Vamos pegar algumas super poções. Os dois Antídoto. Vamos fazer a Ferig. Paralisa Hill. Waken. Até o Burning Hell. Vou pegar uma. Só pra garantir. Olha. Um Repel. Um Escape Rope. Show. O resto já tem. Agora vamos tretar. Como é que tá o time? Torkel na frente. Vou botar o Mastomp na frente. Querendo ou não, ele ainda é o meu mais forte. Só não é tão forte. Preciso que ele evolua de uma vez o Swampers. Vai ser muito útil. Até lá a gente tá apanhando. Esse Mega Boi Boi Boi. Ele é diferente. Os níveis. As dificuldades. A distribuição do XP. Tudo é diferente do normal. A gente apanha demais pra acontecer as coisas. Aí dormimos, recuperamos. Não perdemos vida. Mas a gente gastou ataques, né? Pra vir até aqui. Então vamos ficar full. Eu não tenho os oclinhos ainda. Então eu não consigo atravessar. Tchau, Nidoran. Tchau, Nidoran. Tchau, Nidoran. Ah, eu acho que eu tô pedindo 29. Agora... Vamos voltar aqui. Eu acho que é por aqui. Eu não lembro certinho onde é que eu tinha que ir. Pra poder chegar naquele morro. Eu acho que era lá por baixo mesmo, tá? Vamos meter um Rock Slide. Era o Waze. Meu Suelon ajuda muito. Ele é bem rápido. A gente consegue dar fim das coisas. No final das contas, o Suelon não é um Pokémon que eu deixo no meu time, geralmente. Mas esse Suelon, essa Suelon, enfim... Tá me ajudando muito. Aqui, ó. Tinha Aqua. Tinha Magma. Tô tretando. A gente tem que pegar uns que sobrou aqui, ó. É perigoso ir na dupla. Mas, vamos ver. Zubat e Munel. Rock Slide. Vamos meter um Arrow Ace no Zubat. Só pra facilitar. Beleza. Water Girl. O Arrow Ace deve resolver. Show de bola. Esse parzinho não foi difícil. Munel. Rock Slide. Rock Slide. Show. Ele trocou de um Munel pro outro. Não entendi. O outro era muito mais forte. Aí. O Alarga. Zubat, Rock Slide, deve resolver. Foi. Temos um game, a gente ganha muito pouca experiência, né. Uma coisa é... complicada nesse Mega Moemon. Night Ana. Que monitoro ficou, hein. Night Ana, hein. que eu sei de passagem bem sensual do nosso Unger ah, eu queria deixar paralisado, vamos pro Goplin e eu... eita pongo vamos assistir Wig Herói se... Herói se... ahhh não devo tá levando todo mundo, eles ganham acento Flamwell boa, ficou confuso, mas deu certo Camerupt tem que ser o MASHTOP, não adianta ah, que legal ela não puxou muita... como é que eu vou te dizer ela puxou muita roupa só que esperava alguma coisa diferente e se deu mal, e bem feito ai, eu tô tomando um Burn desgraçado, vai me matar só no Burn ah, fala sério Turkle ahhh, que chinelagem esse Camerupt aqui ficou roubado Earth Power, beleza vamos de novo é isso que eu tô dizendo a gente apanha muito nesse aqui essa versão pelo fato de ser tudo mexido né, os níveis são disparelhos complica muito e muito pouca experiência cada bichinho que a gente ganha as experiências o compartilhamento delas são diferentes mas faz parte se a gente entrou pra jogar vamos jogar quis jogar a versão certinha, viu vamos jogar um Moemon da vida por exemplo que eu gosto das animações, né do jeito, das características dos personagens que eles fizeram vambora como diria o Mark bora let's go Rock Slide e Aero Waze vou levar esse povo todo aqui ah, fala sério desnecessário Turkle tu me gastar fazer eu gastar item oh Vulpix que linda adeus Vulpix beleza só me tirando do ponto de vida é importante chegamos aqui de novo agora vamos tretar vamos de novo enfrentar agora é só o chefe que sobrou, né então dá pra nós caminhar até perto ali e aí vamos dar aquela recuperada tirar o Burn já que eu gastei dinheiro cadê Burn e aí só tinha um tem comprado mais tem alguma poção ou só super pote só super pote ah mas eu tenho as berries né eu tenho alguma orberry sete vamos usar tudo evitar morrer aí agora eu vou fazer uma troca vou botar o Budil de cara ver se eu consigo paralisar aquela Night Enna ou Camerupt se eu não me engano eu não consigo paralisar vou tentar né são três Night Enna ah podia ter acertado né tio nome de Turkle Fire Spin Fire Spin se ele acertar ele fica preso ali no Baguette beleza vou botar o Tibur vamos ali rapaz se ele acertasse mesmo o golpe ia ser super efetivo cara o Turkle aqui é o que me o que me resta aqui porque ele é o que chega mais perto Fire Spin eita tá bom eu vou deixar porque contra o Munel não tem muito o que fazer Smoke Scream ah maldição Swallow beleza o seguinte é uma boa vida dele agora ele fica naquela jogadinha de ficar indo e voltando com a sua Super Potion valeu ai boa Golbat Golbat eu preciso do Rock Slide certo não erra mano pera ai tem a Pokeflute né não consigo usar a Yellow Flute ah não acredito cara que roubo ah não to dizendo cara isso aqui é muito roubado jogo maldito não deixa eu jogar rapaz ali to tentando fazer as coisas e não deixa mas que saco cara deixa eu botar deixa eu fugir aqui vou botar o Turkle pra frente vou botar o Swampers pra frente mesmo vamos tretando com esses bonecos aqui até nós chegar lá rapaz do céu cara tá tudo encaminhado que legal as tem minha Flute minha Pokeflute nós temos o Burning Hell tá louco ai é bravo né tio vamos lá de novo ai preciso achar algum lugar que eu ganho experiência fácil porque olha aqui tá difícil Rock Slide Airways vou arrumar a Shopping aqui é um encomando é só logo o Airways as ideias deles ai foi não de novo vou subir e enfrentar aquele louco lá agora eu tenho que acertar o problema que é só o Swampers é só ele que presta contra eles deixa eu tentar começar com o Goplin ver se eu consigo de repente fazer ele dormir não sei se vai dar tempo não ah cara mas é muito roubado vai tomar banho esse Swanger ai ó deu crítico pelo menos isso me ajudou Low Kick Rock Slides Rock Slides aqui é só o Swampers não preciso que ele acerte os Rock Slides não é ai que boa Camerupt Camerupt o Torko ele tem a Smoke Scree se eu conseguir acertar ele já me ajuda maldito cara é muito roubo vai tomar banho ai cara olha o que eu estou dizendo é muito roubado ele é 32 ele não é para ser tão forte dos meus bonecos ai agora é o que sobrou ai vou ter que usar uma Super Potion aqui para garantir acho que agora vai acho que agora vai piada a mãe não deu nada de experiência 190 não deu nada de experiência rapaz tá louco pai ama que eu peguei peguei um meteorito agora vamos poder chegar na cidade onde fica o nosso ginásiozinho de Fuego ah droga tem um bonequinho para enfrentar ali no fundo não peguei aqui é um cara perdido só ah dá para enfrentar ele eita pô me dei mal esses cara aqui eu não estou muito afim de enfrentar não porque agora eu estou sem vida nenhuma ah maldição ah maldição fur como que é furfall não sei que bicho é esse acho que é o gambá é o gambázinho aqui ficou legal virou uma mendiga que legal ai tio vai ficar me tirando vida? só porque está no mesmo nível que eu e... é? que dificuldade? ahh que dificuldade? ahh que dificuldade... ahhhh que dificuldade? sai cara o cara pegou o jogo para passar raiva me falta agora chegar na cidade literalmente no ginásio de fogo vou fazer um corte temporal e voltaremos show vamos voltar lá para aquela nossa parte da montanha olha aqui uma porquê bolinha perdida que eu não tinha visto antes hiper pote olha que malandrage estou com o torcão na frente não me adianta ataque fraco da peste vou botar o suelo aqui mesmo não vai não vai perder a bonita é brava rapaz esse que é ruim está com os pokémon fraco não tem confiança nem nem para enfrentar a bonita ali o macho tomp cara que é o meu 01 tomando uma tunda é só para quem tem vantagem mesmo o round o timbouro era um de repente valeria a pena eu ensinar alguma coisa porque eu vou te contar o timbouro tá sendo mais útil do que alguns pokémons principais aqui pra mim beleza mas nem se foi o burn tá me queimando dor não consigo escapar ferros dois todos tinham dois burnados aqui eita ferros e vazei 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 os dois que eu tinha alguma chance que o skarmer for pro saco então queimando até a morte contra os pokémons de fogo do ginásio literalmente eu tenho só um baixo tomp então vamos torcer para ele não ter nada fora do do tipo que às vezes ele bota um tipo que aprende um ataque ah ele aprendeu o ataque do tipo fogo mas ele não é do tipo fogo mas não é do tipo fogo e aí foi tá aqui eu já enfrentei todo mundo agora não opa eu tenho que subir esqueci aqui é o contrário aqui eu tenho que subir para poder descer eu já enfrentei todos os time magma e tudo mais ué eu tenho ganhado do carinha de novo ah será que eu não salvei não acredito será que eu não salvei onde eu achei que tava só falta eu acho que eu encerrei outra gravação de onde eu tava eu achei que eu tava mas eu não tava eu não sei não sei não sei só sei que sou olha ali que sacanagem achei que tava grande tô bem pequeno agora eu vou ter que voltar lá para baixo e matar aquele cara de novo aquele cara roubado vamos descer aqui de novo vamos na casinha é que sacanagem tem uma casinha aqui para eu recuperar meus bichinhos aqui de lado né não tô eu tô na cidade acho que é mais rápido por aqui acho que enfrento menos problema por aqui do que por lá tá vamos ver onde é que eu tô de novo aqui foi eu vou trocar de bicicleta né eu tenho a opção de trocar por bicicleta ae ae match bike agora vai vamos subir aqui agora que eu tiver essas trilhas que eu consigo subir que bugar a gente que tava acompanhando eu passei mal trabalho apagada que é desgraçado agora me dei mal ter que ganhar dele de novo vamos subir vamos apretar com o líder do time magma vamos dar aquele save dessa vez né ah por isso só viu apanhando desses caras primeiro ah não tinha mais um aqui monel acho que vai usar outro monel ah fala sério eu vou usar o macho tom porque eu preciso que ele pegue experiência aí 29 monel rockslide usa mais um rockslide usa mais um rockslide vou usar mais um rockslide full putiena eu não tenho ataque do tipo lutador só bate eu não vou deixar escapar ó eu ganhei de todo mundo ali todo mundo não sobrou nada de de experiência eu ganhei dos quatro rapaz muito pouca experiência deixa eu ver cadê os itens olha eu tô com uma great ball eu tinha comprado um monte de great ball ah minha flauta ali ah que burro cara você esqueceu de salvar o turco tá na frente né perdi o swell vamos ver vamos tentar perder aqui eu tô com preguiça de voltar para recuperar então vamos perder no nightena aí beleza agora dá para a gente começar a trabalhar show eu já larguei aqui para para ver se ele já vai tomando a cara só que faltava mesmo o budil ganhar do nightena eu vou dar um crítico aí né tio o budil é mais rápido que gozado mamastomp termino de serviço mood bump aí boa torcão beleza vamos trocar aqui a câmera rupt desgraçado eu vou tentar botar o turco eu acho que ele vai matar o turco numa magnitude é foi eu queria só tentar pelo menos ah não deixa ele não dá tempo dos bonecos fazer nada o mood bomb pelo menos é mais efetivo do que o rock slide se ele não me matar eu levo ae rapaz dessa vez foi de primeira apanhei tanto da primeira vez dessa vez sem save sem nada foi muito mais fácil eu devia ter esperado para jogar dessa vez mas que barbaridade agora sim comprei um lava cookie agora sim eu vou deixar de preguiça vou descer aqui rapaz passei todo aquele trabalho que vocês viram vocês viram aquela surra que eu tomei uma atrás da outra aquela humilhação dessa vez eu fui sem humilhação com uma menos que coisa serve de lição primeira coisa salvo o jogo segunda coisa confia rapaz na estratégia mas top não me despefricionou dessa vez agora nós vamos para a cidade dos pokémon de fogo vamos enfrentar aqueles louquinhos vamos aqui um de cada vez ae sovente geodude mega dream foi tudo beleza geodude já foi esse ai não tem muita chance baltoy baltoy vai pro macho top que bonitinha ficou a baltoy ela é mais bonitinha assim do que o original original é muito feio não sou muito fã do baltoy ele é muito estranho ae rapaz boa ganhamos desse treinador aqui acho que é os mesmos o standler o standler porque não sabe é um servo servo do papai noel ae deu bastante experiência acho que é a primeira vez que eu vejo ae tem um time magma aqui escondido ele guarda uma entrada secreta se não me falha a memória ae o turco ae vou trocar vou botar o suelo porque eu estou com medo de uma magnitude alguma coisa do tipo assim o suelo já já suspeitava desde o principio não ia aguentar mas o importante era o turco pegar um nivelzinho ó lava plume lava plume muito bom 80 potiena ela ficava com o marston aqui pra ele pegar um nivelzinho bom 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 não é mas tá bom agora temos confiança pra tratar com esse povo lava plume errei tem que dar tipo um estourinho de lava mas é onde está ah é por causa dos animais ah o suelo eu precisava de você suelo aí boa suablo ah suablo é o que vira a otária beleza mete bronca aí lava plume turco eu digo para o fone ah o turco está tendo serventia quem diria boa já se foi disso com o voador também aqui peguei o numerozinho da guriazinha aqui meu meu whatsapp está bombando aí burn hell tem uma duplinha aqui ou é a dupla e a graminha dessa vez eu vou tratar com a dupla ó lava plume nossa lava plume afeta todo mundo vamos tomar um cuidadinho com o nosso budil dessa vez aí o cut do budil é a mesma coisa que nada vamos ao mega drain não adiantou muito vamos ao will e o bullet seed bora show ó fiquei paralisado nem queria ver o budil no 25 o budil não vai evoluir achei que ia ter mais uma forminha pro budil aqui eu vou mandar na seguida minha aqui ver se aparece alguma coisa machope e punk nenhum dos dois me serve agora o timbur é um pocão que eu vou acabar não investindo também a torcão passou geral vamos ao lava plume opa foi sim beleza o ultimo treinadorzinho furfrawl furfrawl é o gamba aquele né vamos lá machitomp usa o ataque de pedra não é muito efetivo mudshot não é muito efetivo mudbomb vai usar o mudbomb? mudbomb é o que vai dar mais daninho beleza standler vamos tentar o standler aqui eita não erra não erra ai voo não erra não erra não erra não erra ai budil bullet seed eu quitei não vai errar budil ah eu preciso de mais um ai fui beleza levamos todo mundo budil no 25 nossa como eu pego o numero desses caras rapaz ta doido tem mais ninguém aqui né ai chegamos finalmente na cidade do dos pokémons de fogo aqui a piscininha a piscininha thermal aqui a gente também pode se afundar na areia aqui ó viu deu um esparra vale pra aproveitar aqui não essa lojinha aqui vamos ver se tem alguma coisa que preste tem um veinho aqui tem alguma coisa vamos comprar great ball o que eu comprei descomprei vamos comprar de novo vamos comprar umas 10 poção antídoto uns 3 paralisa hill vai ficar com 3 awaken fica com 3 burn hell fica com 10 porque eu to no ginásio de fogo ice hill fica com 3 e era isso agora eu me enojei do resto ainda mais aquela recuperada básica botar o mash tom aqui pra frente agora vai ter a treta vai ser com ele mesmo dar aquele save state esperto dessa vez pra não se perder né e encerrar o vídeo por aqui depois de toda essa bugagem nubagem e tudo mais no próximo vídeo a gente vai enfrentar o ginásio de pokémons de fogo certo esse aqui tá sendo bem passo a passo tá bem difícil vocês estão vendo que upar os pokémons não é uma missão fácil mas ao pouco a gente vai indo do meu time mesmo final a princípio só o swampert o resto é todos descartáveis o swell provavelmente vai ficar pelo fly o timbur vai ficar pelo rock smash e pelo strange e o budil por enquanto por causa do cut certo espero que vocês estejam curtindo muito obrigado disso por qualquer coisa podem criticar a vontade minhas lubagens faz parte da raiz do canal falei demais pessoal e até a próxima e até a próxima e aí